Bracar Augusta Embarque numa viagem única e autêntica, plantem as cívitas de Bracar Augusta. Juntos vamos conhecer as origens e partilhar a paixão pela história, pelo património e pela cultura. D. 17 a 21 de Maio, Braga celebra os tempos áureos da sua fundação com a recriação de Bracar Augusta, a Oplenta e a Eterna Cidade. Hospes Aue